Eu e o Igor, deitado na cama lá, e nós falamos sobre o Bande dos Cachorros. Bande dos Cachorros, eu lembro, estourou, hein? Oi, bom. Ui, Cachorros. Pois é, o repertório do Rei da Cacimbinha, aquele repertório que tá estourado, mas Muriçoca, Pop 100, e meu pai é foda, pô, e comida aquilo, que são as autoragens. O resto é o repertório do Bande dos Cachorros, cantado todo errado, pela voz de um velho. É isso. E aí você tava deitado lá e sujou o... Não, aí nós falamos sobre o Bande dos Cachorros, né? E o Bande dos Cachorros vem engolindo, pô. Eu menino. Que é pra você ver que o Bande dos Cachorros já era um repertório copiado, né? Também, que quem estourou primeiro aquele mesmo repertório foi Bande Fica, aqui em São Paulo, pô. Aí os caras pegou lá, meteu e pôcou lá. O Bande Fica pôcou aqui, pegou, meteu e pôcou lá. Aí nisso, pô, os caras... Bora, ah, aí eu peguei e fiz a voz do... Não é falando da voz de Alan. Do jeito... Da voz não, do jeito que ele tava cantando no CD, né? Porque ninguém sabe se ele canta daquele jeito mesmo, né? Aí eu peguei e imitei a voz do cara. Do Alan dos Cachorros. Aí os caras, puta que pariu, é igualzinho, sei o que, bora gravar, moço, bora gravar. Pra fazer tipo uma cópia, né? Bora gravar. Aí eu, rapaz, eu desanimado com gravar, moço. Ainda mais se for um negócio que era pra copiar, eu falei que era nada. Aí os caras ficam insistindo, insistindo, insistindo. Aí quando a gente sentou e foi fazer o CD, aí não, se for fazer, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí que o trem que era pra ser uma cópia, tomou outro caminho, pô. Então, no caso, a ideia logo, a primeira ideia do Rei da Cacimbinha foi, era... Fazer uma cópia do Bonho dos Cachorros. Olha aí, véi. E foi uma cópia que deu certo. É, mas na verdade, acabou que não fez a cópia, né? Não fez a cópia, que isso é totalmente diferente. É, porque aí, pô, e foi um negócio de duas horas, foi um negócio muito rápido. E de um clima, e tipo assim, pra fazer um disco daquele de novo, é um negócio quase impossível. Porque o clima, tudo influencia, né, véi? Exatamente. Principalmente o clima, ele foi um negócio assim, tá ligado, porra, não sei o quê, tudo, todo mundo concordando, todo mundo, não, vamos botar isso aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos botar com a voz do véi, tá ligado, véi? E acabou que... E você gravando, ainda mais você gravando um negócio engraçado. E aí, tudo que eu falava, todo mundo dá risada. E o negócio sem obrigação nenhuma, que é o principal. Porque hoje você tem a obrigação, que você... Hoje a gente tem um público, né, a gente tem que abastecer esse público, a gente tem a obrigação de tá preocupado com o que a gente tá fazendo. Ah, quando a gente gravou o primeiro, não, foda-se. E aí, na época lá, a música que estourou mesmo foi o quê? Muriçoca, não foi? Soltou comendo aquilo, teve outras? Teve praticamente com o CD todo, não foi? Foi, primeiro a gente gravou dez faixas esse dia aí. Aí soltou na terça-feira. Na sexta-feira já tava rolando no Nordeste todo, né? Três dias. Um antigo empresário da gente, Fernando Guzmão, falou que tinha trinta anos de carreira e a vida toda dele passou envolvido, que o pai dele era seu codor, né, que trabalhava com dominguinhos, a galera. Eu lembro ele falando que trinta anos de carreira eu nunca vi um produto acontecer igual a Caciminha. Não há dúvida. Mas assim, John, no início, já que o projeto nasceu entre você e os caras lá da turma da bregadeira que você era de lá, o projeto era seu só ou era de sócio ali? Na verdade, o projeto ia ser entre Giovanni, eu e o Henrique e o escritório, né? Tinha quatro pessoas ou cinco, né? E cinquenta por cento do escritório, né? E aí os meninos pegaram e negociaram, porque cinquenta por cento do escritório era da... Cinquenta por cento da turma da bregadeira era do escritório, né? E aí rolou a confusão que sempre rola esse negócio, né? Eu sei como é que é. E aí, pra resolver o atrito que rolou, não foi nem entre mim, foi entre Giovanni e o antigo empresário lá, pra resolver o atrito que rolou entre eles lá, Giovanni fez a proposta, né? De ficar com cinquenta por cento da turma da bregadeira, que era um produto que já tava consolidado, já tava com... já tava, inclusive, com carnaval vendido, com datas caríssimas, né, velho? Exatamente. E aí... E foi a proposta pro meu empresário, pra ele pegar os cinquenta por cento, e aí ele saiu do... Tirar a turma da bregadeira do escritório do meio do bolo. Que, naquela época, pra ele foi lindo, pô. Porque cê é doido, a Cassimia só era um... Era um maluquice tocando. Quando fez esse acordo, era só um maluquice tocando. Ninguém sabia. Ele sabia que ia vender, ia tocar, mas ninguém sabia que estourar do jeito que estourou, né? Exatamente. Até porque era uma resenha, né? O negócio que foi feito, na época, foi arriscado por... por... por Fernando Guzmão, pô. E a Cassimia podia chegar em... Isso aí foi feito em setembro, podia chegar em janeiro e ia acabar, pô. E a turma da bregadeira, não, pô. É um produto que cê vê, tá aí no mercado até hoje, muito forte, né? Então, no caso, o Rei da Cassimia ficou pra você, a marca ficou pra você e pra Fernando Guzmão? Foi. E aí, Fernando Guzmão. Aí, nisso, né? Fernando Guzmão pegou e fez esse acordo com ele, depois me chamou. Falou, ó, Hélio, vou lhe passar os 50% e vou trabalhar com os 50% e a gente vai se embora. Falei, beleza, moleque. E aí, a gente meteu bronca, né? Só que, que nem eu tô te falando, pô, até o próprio Fernando Guzmão. O próprio Fernando Guzmão, na época, falou, Hélio, cê guarda seu dinheirinho, cê deve ganhar aí, por volta dos meus 100 mil aí, mas depois do carnaval, nós não sabe.